O ATO CONJUGAL CAPÍTULO 11 UM SÁBIO PLANEJAMENTO FAMILIAR Após um seminário de Family Life que realizei numa cidade do Sul, fui procurado por um belo casal jovem. Depois de se apresentarem como líderes de um trabalho de mocidade, perguntaram, é errado evitar filhos? Estamos muito empenhados na obra de Deus e não teríamos tempo para cuidar deles. Vocês creem que essa será uma situação permanente ou temporária? Indaguei. Disseram que seria permanente. Aqueles jovens não são os únicos que falam isto. E o número dos que desejam o mesmo está aumentando muito hoje em dia, por uma razão muito simples. A ciência moderna colocou nas mãos do homem, pela primeira vez na história, um método quase infalível para evitar filhos. Em cada uma das cidades em que prego, após as palestras que faço, sou muito atacado pela geração mais jovem, porque defendo a tese de que a família deve ter quatro ou cinco filhos. Em Chicago, um casal que estudava na universidade, disse abertamente que minha ideia acerca do planejamento familiar datava da época de Neandertal, pois eu reafirmava o primeiro mandamento divino para o homem, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis capítulo 1 versículo 28. Eles se achavam tão condicionados pela ideologia humanística de nosso sistema educacional na questão do planejamento familiar, que consideravam o ato de evitar filhos um gesto patriótico. Contudo, eu suspeitava de que seu verdadeiro motivo, e eu lhes disse isso pessoalmente, era um sentimento egoístico. A essa altura, a mulher ficou irritada, e expôs toda a lavagem cerebral que receberá, soltando a célebre frase das feministas, e o que você pensa que eu sou, uma fábrica de bebês? Quero seguir minha carreira. Um jovem pastor, que estudará quase sempre em escolas públicas, afirma, o texto de Gênesis capítulo 1 versículo 26 não tem mais validade hoje, o mundo já está superpopuloso. O Senhor deveria estar aconselhando as pessoas a reduzirem o número de filhos. Então repliquei. Quem disse que Gênesis capítulo 1 versículo 26 é obsoleto? Deus é a única pessoa que pode revogar seus mandamentos, e que eu saiba, não há nenhum versículo do Novo Testamento que anule o de Gênesis capítulo 1 versículo 26. Outros ainda apresentam a desculpa de que os dias em que vivemos são tão terríveis e a situação do mundo é tão sombria, que não temos o direito de dar vida a filhos, para que vivam nessa confusão que nós mesmos criamos. É o argumento da falta de fé. As pessoas que apresentam esta tese não lembram que as condições morais do primeiro século, sob o domínio tirano de Roma e a cultura coríntia dos gregos, eram piores do que as nossas. Os filhos dos cristãos do primeiro século conseguiram sobreviver, os nossos também conseguirão. Mas precisaremos viver diante deles pelos princípios que lhes ensinamos, em obediência aos mandamentos de Deus e na plenitude do Espírito Santo. Nós pessoalmente não aceitamos a culpa pela confusão em que o mundo se encontra. Os princípios de Deus, aos quais dedicamos nossa vida, não criaram este problema. Foi o fato de a liderança nacional a vê-los rejeitado que deu nisso. A aceitação de Nosso Senhor e Salvador não deixa a humanidade em desespero, mas, sim, a rejeição dele. Os humanistas repudiaram o plano de Deus para a sua vida e para o destino das nações. Portanto, devem aceitar a culpa da degradação moral resultante. Razões para se ter filhos Antes de examinarmos as razões para a limitação do número de filhos e os métodos para isso. Gostaríamos de apresentar quatro razões por que os casais crentes devem desejar filhos. 1. As crianças são um dom singular de criatividade eterna. Deus concedeu a marido e mulher uma capacidade singular, não concedida a nenhuma outra criatura do universo, isto é, a de produzir outro ser humano com livre arbítrio, uma alma eterna e a capacidade de transmitir esse dom singular aos seus próprios filhos. Resumindo, marido e mulher têm a capacidade de produzir um ser eterno. Onde essa pessoa vai passar a eternidade fica inteiramente a critério dela. De certo modo, quando um casal crente resolve não ter filhos, estão privando uma criança em potencial de receber a bênção em potencial da vida eterna, que Deus determinou que recebesse. A observância do mandamento divino de Gênesis capítulo 1 versículo 26 soluciona este problema. 2. Os filhos são uma bênção para toda a vida. O salmista afirma, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Aljava. Salmos capítulo 127 versículo 3 e 5. Por vezes os homens consideram os filhos como uma grande responsabilidade, um peso financeiro, ou um acidente, mas a Bíblia os considera uma bênção. Seríamos os últimos a minimizar os problemas e tristezas envolvidos na criação de filhos. Criamos quatro. Perdemos um. E nesse processo enfrentamos doenças, fracassos, dificuldades financeiras, e quase todos os tipos de problema que as crianças e jovens podem trazer aos pais. Mas após 28 anos de matrimônio, podemos afirmar, com toda sinceridade, que as alegrias e bênçãos proporcionadas por nossos filhos valem muito mais que quaisquer sacrifícios feitos. Aliás, eu e minha esposa estamos de acordo no fato de que não existe alegria maior que ver nossos filhos andando na verdade. Eles e os netos que nos deram constituem nossa maior bênção, em termos de seres humanos. Alguém já disse que segundo a tradição judaica a aljava de flechas verso 5, era em número de 5. Se isso for verdade, será que a bênção de que Deus fala que não abrangerá pelo menos cinco filhos? Recentemente realizei um casamento, e a noiva me disse que queria seis filhos. Na minha família somos seis irmãos, e foi tudo tão bom, que eu gostaria de ter os meus seis. 3. Os filhos são uma prova tangível do amor do casal. Gerar filhos não é apenas um ato biológico. Quando o casal se torna uma só carne, os dois unem seus genes na maneira por Deus estipulada, e produzem uma pessoa de uma só carne, que é uma combinação dos dois. Portanto, o plano de Deus era que os filhos fossem uma manifestação do amor dos pais. Felizmente ainda crianças que são assim consideradas pelos seus progenitores, são uma herança que proporciona bênção. Somente a paternidade possibilita ao indivíduo enxergar alguns traços da pessoa amada ligados aos seus, em outro ser humano. 4. Os filhos realizam um desígnio de nossa mente. Deus nunca ordena ao homem que faça nada que não esteja de acordo com sua estrutura mental. O melhor modo de se descobrir os mecanismos mentais do homem é estudar os mandamentos de Deus na Bíblia. Pois ele colocou na mente do homem uma estrutura psíquica que só opera harmonicamente quando este obedece aos seus mandamentos. Damos a isto o nome de ato natural. É natural, ao homem casar, gerar filhos e tornar-se avô. Seria preciso que a mente humana fosse seriamente modificada para achar antinatural ser pai ou mãe. Deus conferiu à psique do homem certos instintos que operam em harmonia com os mandamentos dele, e isto produz aquela sensação de equilíbrio natural tão necessária a uma vida feliz. A paternidade é um desses instintos. Quanto aos casais que não podem ter filhos, a graça de Deus lhes basta. Mas para aqueles que se recusam egoisticamente a gerar filhos, o desejo humano natural de viver em família resultará numa vida vazia e frustrada. O principal inimigo da felicidade é o interesse próprio. Nada melhor para uma pessoa amadurecer e sair das limitações do egoísmo, do que ter sob sua guarda um filho seu. O fato de que muitos adultos nunca atingem a maturidade ou de que são cruéis para com os filhos não altera a verdade de que, para a maior parte deles, os filhos são uma benção da qual necessitam para realizar não somente seu destino, mas também, seu objetivo na vida. Paternidade planejada à vista do que dissemos acima, o leitor pode pensar que rejeitamos todo e qualquer planejamento familiar, mas isso não é verdade. A Bíblia não diz nada sobre o número de filhos que cada pessoa deve ter aqui na Terra. Deus deixa a nosso critério esta decisão. Nós, pessoalmente, cremos que ele não é contrário à limitação de filhos, mas cremos também que ele é contrário à supressão total deles. Quase todos os crentes hoje parecem aceitar a ideia de limitar o número de filhos. Por que afirmamos isso? Segundo a ciência médica, uma mulher normal, se não utilizar nenhum tipo de controle, pode ter até 20 filhos durante os anos de fertilidade. E como nunca encontramos uma família com 20 filhos, concluímos que todos estão utilizando um ou outro meio para a redução desse número. Encarando o fato de modo realístico, cremos que cada casal deve colocar no mundo, com oração e planejamento, o número de filhos que julga poder educar corretamente para servir a Deus, recebendo cada um como uma dádiva dele. Métodos de controle de natalidade Os métodos de controle de natalidade podem ser de dois tipos, reversíveis ou irreversíveis. Consideraremos primeiramente os reversíveis, pois são os que devem ser adotados por casais jovens, até que decidam com certeza que não querem mais filhos. O Departamento de Drogas e Alimentação dos Estados Unidos distribuiu um boletim com a lista dos métodos anticoncepcionais mais comuns por ordem de eficácia. Nós os apresentaremos nessa ordem, mencionando também a proporção em mil de mulheres que engravidaram, sem o desejar, e que segundo se supõe, estavam aplicando esses métodos adequadamente. Depois do índice de falhas, damos um resumo da análise do método, feito pelo Dr. Edvea. Hum, pílula anticoncepcional. O método mais eficiente, a proporção de falha é de uma 5 em mil calcula-se que entre 8 a 10 milhões de mulheres nos Estados Unidos tomam a pílula anticoncepcional. Logo que surgiu, muitas mulheres mostraram-se relutantes em utilizá-la, devido aos efeitos colaterais adversos que lhe foram atribuídos. Mas as pesquisas modernas reduziram os riscos, revelando que uma dosagem mais fraca é tão eficiente quanto a mais forte, e menos perigosa, se a mulher precisar tomar a pílula durante longo período de tempo. Segundo estatísticas, a pílula representa menos perigo para a vida e a saúde da usuária do que o cigarro e a bebida. Seu tamanho é de cerca de um quarto das dimensões de uma asperina comum. Deve ser tomada segundo prescrição médica. Toma-se um comprimido diariamente, durante 20, 21 ou 28 dias, conforme o tipo da pílula. Quando ingerida de acordo com as instruções, crê-se que ela controla a ovulação, pois o óvulo não amadurece. Assim os espermatozoides podem penetrar nas trompas, sem que haja nenhuma possibilidade de ocorrer a concepção. Dessa forma, esses comprimidos tomados por via oral fornecem proteção para todo o mês. Devido aos altos níveis de segurança e à sua simplicidade, consideramos a pílula o melhor método anticoncepcional para as esposas jovens, nos primeiros anos do casamento. Mais tarde depois que ela e o marido houverem dominado bem a arte do amor conjugal, ela pode optar por outro método. Sugerimos que procure o médico cerca de dois meses antes do casamento e siga suas instruções. 2. Preservativo com pomada ou espuma. Usado juntamente com a geleia, pomada ou espuma, o preservativo falhou apenas em 10 casos em mil. O preservativo é o método anticoncepcional artificial mais usado no mundo, e o segundo mais usado nos Estados Unidos. Apresenta inúmeras vantagens. Pode ser adquirido em uma farmácia, sem receita médica, não produz efeitos colaterais, a prova de sua eficiência é obtida logo após o ato. É simples e fácil de usar. Com ele, a responsabilidade do controle da natalidade é deslocada da mulher para o marido, o que é considerado por algumas mulheres como uma grande vantagem. Naturalmente, há certas desvantagens também. Primeiro, pode reduzir um pouco a sensação do pênis. Mas para alguns casais, isso é uma vantagem, já que retarda a ejaculação do marido. Segundo, representa uma interrupção na preparação para o ato. Mas essa objeção pode ser superada facilmente com uma atitude certa. Isto é, a esposa, amorosamente, coloca o preservativo no marido, como uma parte erótica da preparação. Terceiro, implica em desconforto para a esposa, se for usado sem lubrificação. Mas isso pode ser solucionado, comprando-se um preservativo já lubrificado, que vem hermeticamente fechado. Ou então usando-se uma pomada que serve a dupla função de olear e proporciona maior segurança. Não use um creme anticoncepcional, pois pode atacar o material de que é feita a camisinha. Geralmente, é bom colocar um pouco de vaselina no interior dela, para umedecer a cabeça do pênis. Existe a possibilidade de haver um produto defeituoso, talvez com um orifício pequeno, quase imperceptível. Porém, mesmo que haja esse orifício, as chances de gravidez por causa dessa imperfeição seria de menos de uma em três milhões. Muitos casais não sabem que podem comprar um preservativo de borracha de boa qualidade, que poderá ser utilizado muitas vezes, bastando que se tomem as medidas seguintes. Lave-o bem com sabão, e seque-o com uma toalha. Depois aplique talco ou polvilho e o examine cuidadosamente. Para fazer isso, sopre-o como se fosse um balão, e erga-o para olhá-lo contra a luz. Se não apresentar defeitos, introduza os dedos polegar e indicador e abra-o bem. Nessa posição, enrolhe-o como veio na embalagem. Resumindo, o preservativo continua sendo o mais usado e universalmente aceita o método anticoncepcional empregado. Quando usado corretamente, é bastante eficaz. Quase todos os tipos de camisinhas que há à venda são fabricadas segundo determinações específicas das autoridades médicas. 3. O DIU A proporção da ocorrência de gravidez em mulheres que usam o DIU, dispositivo intrauterino, é de cerca de 15 e 30 casos em mil por ano, durante o primeiro ano de uso, sendo que esse índice decresce depois disto. Assim, é o mais eficiente entre os anticoncepcionais de natureza mecânica, à exceção do preservativo usado com pomada espermaticida. 90% das usuárias não se queixam de nenhum problema, e para estas, ele é considerado o mais conveniente método anticoncepcional que existe, e pode ser desligado quando o casal desejar que a esposa engravide. O dispositivo intrauterino consta de um fio de plástico, macio, flexível em forma de S, ou de um pequeno disco de forma irregular, que será introduzido no útero pelo médico através do canal cervical, utilizando um pequeno tubo do tamanho aproximado de um canudinho de refrigerante. Isto pode ser feito no próprio consultório, com pouquíssimo desconforto para paciente. A melhor ocasião para se fazer a inserção dele é quando dá consulta regular de um mês e meio após o parto, ou então, após um período normal de menstruação. Uma vez por semana, a mulher deve introduzir o dedo indicador na vagina e procurar sentir o pedacinho de linha que está atado ao dil, e que procede dele passando pelo canal cervical. Sentindo a linha, saberá que o dispositivo se encontra no lugar certo. Mais tarde, será por ela que se fará a remoção do instrumento. O dil pode provocar eólicas ou dores nas costas, principalmente nos primeiros dias após sua fixação no útero. Ocasionalmente poderá provocar também um fluxo menstrual mais abundante, ou pequenos sangramentos fora do período menstrual, durante os primeiros meses. Contudo, a maioria das mulheres que o usam o dil não tem nenhuma dificuldade com ele. Logo que o dil surgiu foi bastante aclamado porque as pessoas, de um modo geral, não se davam conta de que ele na verdade não impedia a fecundação, e sim, provocava o aborto do feto. Como o seu uso implica nesse processo abortivo, nós não o recomendamos. 4. Diafragma. O índice de gravidez do diafragma é de 26 em 1.000. Trata-se de um disco de borracha forte e leve, menor que a palma da mão. Foi o primeiro contraceptivo aceito pelos médicos, tendo sido produzido há cerca de 40 anos. Sua fina borda é feita de uma mola de metal, de forma anular, recoberta de borracha. Como a mola é flexível, o diafragma pode ser comprimido e facilmente introduzido na vagina. Na parte superior dela, ele é solto e forma uma espécie de cúpula sobre a abertura do canal cervical, encobrindo a entrada do útero. O espaço entre a vagina e os ossos públicos varia de uma pessoa para a outra. Por isso, os diafragmas são fabricados em vários tamanhos. O médico medirá esse vão, durante um exame ginecológico que não oferece maiores desconfortos para a paciente, e poderá depois indicar qual o tamanho do diafragma que melhor se adapta a cada uma. Como o médico instruirá, ele deve ser colocado antes da relação sexual, de preferência várias horas antes. Se for bem ajustado, nenhum dos dois o sentirá. Ele atua como uma barreira ou uma espécie de desviador, impedindo que os espermatozoides penetrem no útero. Para ser eficaz, deve ser recoberto com uma camada de pomada hiperaticida, na face voltada para o canal cervical. Se o casal deseja utilizar uma lubrificação artificial durante o ato, adquira um produto gelatinoso. Se não precisar disso, então utilize um creme contraceptivo. O preparado espermaticida é colocado no diafragma para matar os espermatozoides, ao entrarem em contato com ele. Se a mulher não encontrar falhas no diafragma, pode usá-lo por muitos anos. Trata-se de um método amplamente usado e comprovado, que proporciona a muitas mulheres a segurança de uma barreira física, além do espermaticida. 5. Pomada vaginal. Essa pomada, contendo substância espermaticida, tem sido utilizada há mais de 30 anos. O índice de falhas é de 75 casos em mil. As substâncias espermaticidas usadas sozinhas no controle da concepção contém produtos químicos que, quando depositados na vagina, matam os espermatozoides sem prejudicar os delicados tecidos da mucosa vaginal. Esses produtos acham-se à venda sob três formas, espuma, creme e uma geleia sintética, e são colocadas no local com um fino aplicador de plástico, que automaticamente já mede a quantidade certa. São tão eficazes que basta apenas uma aplicação antes da relação sexual, e a mulher não precisa tomar ducha depois de usá-la. Aliás, ela deve esperar passar seis horas para lavar-se. Esta espuma é bem mais eficaz que a tabela, ejaculação por fora, supositórios e duchas. Para muitas mulheres, este método é seguro, eficaz e garantido. 6 – Tabela O mais antigo e atualmente o menos eficaz método anticoncepcional é o de tabela. O índice de engravidamento é de 140 em mil. Em nossa palestra sobre planejamento familiar, sempre dizemos, em tom de piada, que aqueles que utilizam a tabela são os chamados pais. Mas isso resulta na maravilhosa bênção dos filhos. Cremos que esse método falha tanto, porque os casais não conseguem exercer a força de vontade que ele requer. O método de controle da concepção por tabela consiste em evitar o ato sexual durante os dias que se seguem a ovulação. É uma tentativa de evitar a gravidez não permitindo a entrada do espermatozoide na mulher se não depois que o óvulo maduro já foi expulso do organismo. Não se usa nenhum produto químico neste período. A ovulação pode ser constatada de duas maneiras. Maneiras. A primeira e pela observação da temperatura. A mulher tira sua própria temperatura, diariamente, antes de levantar-se. Uma ligeira queda seguida de uma acentuada elevação, geralmente indica que a ovulação pode ter ocorrido durante a queda de temperatura. Esse processo pode ser observado atentamente durante vários meses, pois, após alguns meses de observação, é possível fazer-se uma previsão bastante acurada da época em que se dará a ovulação. A segunda maneira de se predizer a ocasião da ovulação consiste em fazer um registro mensal do ciclo menstrual da mulher, pelo menos durante oito meses ou então, melhor ainda, durante um ano. Isso significa que ela deve manter um registro de seu período menstrual num calendário, daí o nome de técnica do calendário. Com estes dados aplica-se uma fórmula para descobrir quais são os dias em que a ovulação provavelmente ocorrerá. Na maioria dos casos, ela ocorre cerca de duas semanas antes do início do período menstrual. A mulher que tem um ciclo regular de 28 dias terá sua ovulação, provavelmente no décimo quarto. Fazendo uma concessão de três dias antes e três depois da ovulação, para incluir-se o período em que tanto o óvulo como o espermatozoide ainda estão vivos, o período fértil iria do décimo primeiro ao décimo oitavo dias. Depois do décimo oitavo, o óvulo não estaria mais ali para ser fecundado, e assim não ocorreria a gravidez. Os dias que antecedem ao décimo primeiro também podem ser considerados seguros, mas esse período é mais incerto devido ao tempo que o espermatozoide pode permanecer vivo no interior da mulher. Obtida a informação acerca do ciclo menstrual, subtrai-se 18 do ciclo mais curto e 11 do total de dias do ciclo mais longo. Os dias situados no meio são considerados dias férteis. A força de vontade necessária à abstinência do ato nesses dias é o menor problema que este método apresenta. O mais difícil realmente é saber com certeza quando esta abstinência deve ser feita. Infelizmente, isso não pode ser determinado com exatidão para cada mulher, pois o ciclo menstrual muitas vezes é irregular, e nunca é tão garantido, como pode parecer visto no calendário. Se o período menstrual de uma mulher é irregular os dias férteis e não férteis também variarão. Além disso, enfermidades, um choque emocional ou quaisquer outras modificações físicas ou emocionais podem perturbar o ciclo menstrual, e anular os cálculos feitos com relação ao período da ovulação. Uma sugestão concisa e prática sobre a forma mais eficaz de utilizar-se a tabela, sem ter que recorrer ao suplício do autocontrole, e que pode ser considerado um meio bastante seguro, é deixar de usar o preservativo apenas uma semana antes do período menstrual, durante o período, e cerca de cinco dias depois dele. Nos outros dias, use-o fielmente. 7. Coito interrompido. Entre os métodos mais conhecidos de evitar-se a gravidez, a abstinência e o coito interrompido são dois dos menos recomendáveis. Sabemos que a abstinência sexual não é uma prática muito correta, pois lemos em 1 Coríntios capítulo 7 versículo 3 a seguinte. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente à esposa ao seu marido. Nessa passagem versos 3 a 5 o marido e mulher recebem o mandamento de fazerem aquilo que satisfaça ao cônjuge. O apóstolo não apresenta nenhuma outra alternativa de caráter permanente. Outro método usado com frequência, mas que não é bom, é o coito interrompido, ou ejaculação por fora. Geralmente, esta prática é considerada errada, pois impõe grandes restrições a ambos os conjuges, exatamente no momento em que devem sentir-se mais livres no ato de amor. Além disso, é falho porque deixa de levar em conta o fato de que, geralmente, já há alguns espermatozoides nos líquidos lubrificantes secretados pelo pênis durante o excitamento sexual, antes da ejaculação. E basta apenas um deles para que ocorra a fecundação do óvulo, e esse espermatozoide pode bem já estar indo ao encontro dele, quando se estiver fazendo a ejaculação externamente. Outra razão por que não consideramos este método aconselhável, é que torna-se quase impossível para a esposa atingir o orgasmo regularmente desta forma. A maioria dos conselheiros matrimoniais não o recomenda. Métodos irreversíveis Um dos métodos irreversíveis mais populares é a ligação das trompas. Trata-se de uma operação cirúrgica realizada por um médico, com o objetivo de evitar que a mulher engravide. Consiste em seccionar-se as duas trompas que transportam o óvulo do ovário para o útero, atando-se depois as duas pontas cortadas. Como o óvulo fica impedido de alcançar o útero, o espermatozoide não pode unir-se a ele, e portanto, não existe a possibilidade de a mulher engravidar-se. Atualmente, muitas dessas cirurgias estão sendo realizadas num período de 24 horas após o parto. Durante a gravidez, o útero aumenta muito de volume, e portanto, no primeiro dia após o parto, as trompas encontram-se bem elevadas, mais próximas da superfície abdominal, o que facilita o trabalho do cirurgião. A ligação das trompas feita logo depois de um parto é relativamente fácil para a paciente, e raramente exige um prolongamento de sua estada no hospital de mais que um ou dois dias. Se o parto foi por cesariana, a ligação poderá ser feita no mesmo momento do parto, não demorando mais que alguns minutos. Também nesse caso não é necessário um prolongamento da estada da paciente no hospital. Essa operação não apresenta quaisquer efeitos físicos posteriores, a não ser, naturalmente, a prevenção da gravidez. Não ocasiona qualquer mudança no ciclo menstrual da paciente, nem em sua personalidade, nem em seu comportamento sexual. Como a ligação das trompas é considerada uma operação esterilizante de efeito permanente, o casal deve pensar bastante antes de decidir-se por este tipo de controle. Ela é uma das mais seguras técnicas de limitação da natalidade para o casal que está certo de que não deseja mais ter filhos, em nenhuma circunstância. Consideraremos, agora, um outro método irreversível, a vasectomia. Trata-se de uma operação simples feita no homem. Em geral pode ser realizada no próprio consultório médico. No capítulo 4 mencionamos o pequeno conduto chamado canal deferente, que parte do testículo e se dirige para as vesículas seminais, situadas perto da próstata. Esse conduto é mais ou menos do tamanho de uma carga de caneta esferográfica comum. Se o homem pegar a pele macia do escroto no trecho que fica entre o testículo e a perna, poderá segurar entre os dedos esse pequeno conduto. Para fazer a operação, o médico pega esse canal semelhante a um barbante, e depois procura pinçá-lo. A seguir faz uma pequena incisão na pele da bolsa escrotal, cerca de um centímetro, e puxa para fora um pedaço do conduto. O corte feito na pele geralmente é bem pequeno e não precisa sutura, principalmente porque a pele não é agarrada ao corpo. Em seguida, ele remove uma parte do conduto, cerca de 1 a 4 centímetros. Um homem mais idoso, que tem certeza de que não quererá que ele se refaça, o que seria uma tentativa de poder voltar a liberar o espermatozoide. Pode sugerir ao médico que retire um segmento maior. O comprimento do segmento, mais que qualquer outra coisa, determina o sucesso do processo pois este só falha se o conduto se refizer, a partir das duas pontas seccionadas. O médico pode também cauterizar as pontas do corte, a fim de reduzir as possibilidades de que o canal se reconstitua. Alguns artigos médicos sugerem a possibilidade de uma vasectomia reversível, e em alguns casos, isso já ocorreu. Mas aconselharíamos a qualquer pessoa que esteja pensando na possibilidade de fazer a operação, que a encare como uma medida irreversível, e que não faça cirurgia, enquanto ele e a esposa não considerarem, em oração, a hipótese de nunca mais terem filhos. Certo senhor realizou esta operação antes de falecer-lhe a esposa. Depois que ela morreu, ele se casou pela segunda vez, e não puderam ter filhos, para a tristeza dele e da segunda esposa. Nenhum casal crente deve encarar esta operação levianamente, nem fazê-la precipitadamente, sem haver estudado bem todos os aspectos da questão. Resumo Todo casal deve resolver, em atitude de oração, qual será sua deliberação quanto ao número de filhos. É melhor fazer-se um planejamento neste sentido. Deus orientará nisso a quem buscar sua vontade. Certifique-se de que não está sendo influenciado pela filosofia humanística de nossos dias, mas que está procurando conhecer a vontade de Deus, revelada em sua palavra. Achamos que todo casal cristão deve pensar em ter filhos, se possível. O número deles será determinado pelas suas possibilidades. Será quantos eles pensam que podem amar e criar de forma adequada, para que levem uma vida dedicada ao serviço de Deus?